Recentemente, aqui no município de Rolim de Moura, os detentos solicitaram que estavam precisando de uma garrafa. De início, os policiais penais negaram o pedido dos detentos, porém eles continuaram insistindo, dizendo que estavam precisando realmente. Desconfiado da ação, os policiais permitiram que fosse entregue essa garrafa aqui. Ao chegar aqui, eles fizeram uma revista minuciosa e, para a surpresa deles, a garrafa estava recheada. Mas quem vai explicar mais sobre esse assunto é o Leandro Delgado, que é gerente regional do SEJUS, que vai contar um pouco mais sobre essa história que aconteceu aqui no município de Rolim de Moura. Direto, somos surpreendidos com algo diferente do sistema prisional. Sexta-feira mesmo agora, aqui no SEJUS, em Rolim de Moura, os apenados solicitaram a garrafa térmica e insistiram para o diretor, que precisava dessa garrafa, manter a água gelada. O diretor autorizou, inclusive foi uma menor, a menor que trouxe essa garrafa, segurou a menor até revistar a garrafa e, entre a parte de fora e a parte interna da garrafa, no espaço ali, tinha um aparelho celular e uma porção, supostamente, de entorpecente. Nesse caso, ela vai responder? Por mais que é menor, mas ela tem as consequências dela? Sim, imediatamente foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, né? E a menor assinou um termo circunstanciado e vai responder por isso. Leandro, o detento, por exemplo, que, para quem ela foi levar isso, também responde? Tem uma cresta na penda? Como é que funciona essa questão? Sim, como ela identificou para quem seria aquela garrafa, foi identificado o detento e ele vai responder o processo disciplinado administrativo e o criminal também. São fatos que acontecem constantemente ou é raro acontecer isso? Constantemente. Eles tentam burlar o sistema de qualquer forma. É preocupante? Preocupante, muito preocupante. Porque hoje nós entendemos que um aparelho celular dentro de uma unidade prisional ele é tanto prejudicial como uma arma, né? Porque você está lá, o policial penal está lá, ele tem um contato aqui fora ele pode dar uma ordem aqui fora para acontecer alguma coisa com aquele policial penal. Então, vamos lá.